Olá, irmão e irmã! Estamos aqui para juntos agora mergulharmos dentro do capítulo número 2 da Carta aos Efésios, mais especialmente dentro dos versículos 1, 2 e 3. Lembrando que esse vídeo faz parte de toda uma playlist que estou comentando a Carta aos Efésios, versículo por versículo, tá bom? Dá uma conferida nos vídeos aí todos. O texto diz assim, Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivieis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Amados irmãos e irmãs, é interessante você perceber que Paulo, ou quem escreveu a Carta, acaba falando da expressão vós, e no versículo 3, nós. Por que esse trocadilho? Todas as vezes que na Carta for falada a palavra vós, quer dizer que se refere às pessoas que eram pagãs anteriormente, não eram judias antes de conhecerem Jesus. Nós seriam aqueles que são considerados como judeus cristãos, ou seja, pessoas que antes de aderirem ao projeto de Cristo, eram judias. E aí é interessante, né? Quando vai falar aqui no versículo 1, de vós que estáveis mortos, é justamente para falar de um povo que não tinha união com Deus, que vivia diante de toda uma religião alienante, na idolatria. Estavam mortos por quê? Porque Deus é Senhor da vida. E essa morte que é falada é essa não comunhão com Deus. Toda aquela dinâmica do que aquele povo vivia. E aqui por isso que ele coloca toda essa questão também dos pecados. No versículo 2 diz que esse povo vivia nesses pecados, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar. Por que é colocado isso aqui? Porque a crença que se tinha é que, na parte do ar, ao redor do céu, digamos assim, tipo nesse arco do céu, que era como se acreditava, ali habitavam os anjos impuros, os anjos do mal, os anjos caídos. E aí é claro que eles tinham como príncipe o próprio diabo. Então você compreendia que toda a maldade que o povo pagão realizava vinha justamente dessa influência dos anjos do mal, dos demônios. É por isso que ele acaba colocando isso. Entenda que quando ele coloca a índole deste mundo, não é dizendo que tudo que está no mundo é equivocado. Mas é porque a expressão mundo dentro do contexto bíblico quer relatar tudo aquilo que é contrário, então, à vontade de Deus. Já no versículo 3 é dito, com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne. Inclusive falando em relação aos impulsos. Porque o que Paulo faz? Ou, mais uma vez, quem escreveu a carta, né? Na verdade, aqui você quer colocar o seguinte, que embora alguns sejam não-judeus ou outros eram judeus antes de conhecer o Cristo, todos tinham seus pecados. Todos necessitavam da salvação em Jesus. Não importa quem era você antes desse anúncio. Só que ele fala uma coisa e aí eu quero chamar a atenção, né? É colocado aqui sobre essa história dos desejos da carne. Durante muito tempo, muita gente sempre coloca que os desejos da carne são desejos sexuais. E parece que os pecados da carne apenas se referem a sexo antes do casamento ou coisas do gênero. Será que é exatamente isso que o texto quer dizer? Então, os desejos da carne, eles sempre se referem à vulnerabilidade humana. Ou seja, às nossas falhas. Quando se fala dos desejos da carne, é tudo aquilo que, de fato, é contrário a Deus. É quando nós alimentamos a nossa vulnerabilidade. Ou seja, eu sei que esse é meu ponto fraco. E aí, mesmo sabendo que é meu ponto fraco, eu vou alimentando aquilo dali, meio que quase escondendo aquilo da graça de Deus. Eu vou dar um exemplo. Digamos que alguém enxerga que é muito orgulhoso. Orgulho não é algo que agrada a Deus. Ponto. Quando eu boto, eu começo a alimentar o orgulho, aquela influência que eu já tenho, aquela tendência que eu já tenho, então, eu estou satisfazendo os desejos da carne. Ou seja, eu estou alimentando a minha vulnerabilidade. Eu estou alimentando aquilo que já não era legal diante de Deus. É mais ou menos isso. Não ache que desejo da carne é você fazer um gosto pessoal. Ah, porque eu estou com vontade de comer uma pizza, eu não vou comer uma pizza porque esse desejo da carne. Não. Mas aí eu sei que eu tenho tendência à mula. Então, eu preciso me controlar na hora de comer. É mais ou menos nesse contexto. E aí, amados irmãos e irmãs, como reflexão, esses três versículos, eu quero deixar o seguinte para você. O texto mostra de modo muito claro que não importa quem seja a pessoa, se era judia ou se era pagã, todos temos os nossos pecados, todos temos os nossos defeitos, todos nós necessitamos de salvação. Primeira coisa, será que a gente se sente mais santo do que os outros? Ah, porque eu não cometi tal pecado no passado, então parece que eu sou melhor do que fulano que fez tal coisa? Comecemos a exercitar a humildade. Segunda coisa que também quero chamar a atenção é que você possa abrir o seu coração para compreender o quanto nós necessitamos da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque não importa quem nós somos, somos pecadores. Necessitamos desta graça que nos salva e que nos liberta. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Aguardo você nos próximos vídeos aqui sobre a Carta aos Efésios. Até já! Tchau! 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 Tchau!